Com esse amor ninguém pode, eu sou Marcos Palmeira, pra mudar remanso Minha remanso, chegou a sua hora, Marcos Palmeira vamos eleger Remanso, chegou a hora de desenvolver Minha remanso, chegou a sua hora, Marcos Palmeira vamos eleger Remanso, chegou a hora de desenvolver Com esse amor ninguém pode, eu sou Marcos Palmeira, pra mudar remanso Oh maninha, 65 pra acabar com a panelinha Oh maninha, 65 pra acabar com a panelinha 65, 65, 65 pra acabar com a panelinha 65, 65, 65 pra acabar com a panelinha Com esse amor ninguém pode, eu sou Marcos Palmeira, pra mudar remanso Oh maninha, 65 pra acabar com a panelinha Oh maninha, oh maninha, 65 pra acabar com a panelinha 65, 65, 65 pra acabar com a panelinha 65, 65, 65 pra acabar com a panelinha É 65!